Música Calma, calma, calma Antes de começar esse vídeo de MC na escola Que é um dos melhores que eu já gravei Tem um aplicativo aqui muito foda pra divulgar no vídeo Que é o SnapTube, mano Pra quem não sabe, esse aplicativo SnapTube Baixa vídeo em HD, 4K 144p O formato que você quiser, a qualidade que você quiser E também abaixa a música, você tá ligado? De um jeito muito fácil, mano É só você baixar esse aplicativo aí Que dentro do aplicativo você pode baixar a música Nesse vídeo, qualquer um Então galera, abaixa logo o SnapTube É o primeiro link aí na descrição do vídeo Lembrando, dá pra baixar iOS, Android E é totalmente gratuito Vocês viram que é fácil de usar, é um aplicativo muito bom Eu mesmo uso muito esse aplicativo E agora vamos pro vídeo, ha! Bom dia, Nunoz E aí? Eu vou sentar aqui Porque eu vou fazer a chamada aqui pra eu ver de Quem tá presente? É, é esse mesmo Chamada, galera, presta atenção Yuri? Yuri? Yuri Martins? Pode me chamar de Yuri Martins Que eu não vou te dar atenção Ah é? Então tá Vou continuar aqui Jair? Oi Pedrinho? MC Pedrinho aqui Que que é o tá presente? Tô né Tá presente na aula e fala não, por quê? Vou continuar aqui Kevinho? Jair? Eu já vi que o Lan tá ali já MC Lan diariamente WM tá presente Opa, opa, opa E o Zack? Então tá, né? Vamos começar logo com a aula então Turma, eu entreguei a prova errada pra vocês Tentou me enganar Cê acredita? Depois fala que a culpa é nossa Galera, foi sem querer Me desculpe, acontece Mas enfim Hoje eu vou falar do século passado Século 21 Eu falei o século passado Não o século de agora, moleque burro Para quem falou que nós era burro, ladrão Eu não falei de você, Lan Eu falei pra ele Fiote, qual é o país que mais gosta de comer pimenta? Esse gol Ah, essa tá fácil Não tá fácil, não Tá, agora eu vou perguntar agora pra... Você, Lan Idiota E você disse? Nada não, nada não Tá, então tá Ó, presta atenção na pergunta 30% das ruas do Brasil são asfaltadas E o resto? O resto é buraco, ladrão Ha, ha, acertou, tirou 10 Vou perguntar outra Quantos querem 2 mais 2? E olha, essa tá fácil, hein, Lan Não tá fácil, não Cala a boca, Fiote A pergunta não foi pra você Foi pro Lan Vai, responde, Lan Quantos querem 2 mais 2? 3 Não 1 Não 2 Não também 4 Ha, ha, acertou Turma, amanhã eu vou fazer uma prova pra vocês Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navia Ah, é? Então beleza, então Então beleza Pega essa prova aqui, ó E faz ela agora Ah, caralho, o que que eu fui falar? E responde tudo Idiota O quê? Nada, nada, nada Ah, tá Bom mesmo Lã, não é aula de inglês agora Lã Não Lã Não se atreva Senta aí no seu lugar agora 1, 2, 3 Sentado Pedrinha, amanhã eu preciso de tu aqui na escola 7 horas da manhã Posso contar com você? Comigo pode contar Ah, mas não sei se eu quero isso Querendo ou não querendo Comigo pode contar Ah, então tá bom, então Turma, amanhã a prova vai ser surpresa Quê? Amanhã a prova vai ser surpresa Ah, agora entendi Ainda bem Xanaína Xanaína Porra, de novo dormindo na sala Olá Lã Cadê o Lã? Aqui Chama a Xanaína aí Oh, 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 oh Oh, Xanaína Oh, oh, Xanaína Oh, Xanaína Oh, Xanaína Esquece, Lã, desiste Não, 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 não Lã, esquece, eu disse Ah Dadizac, o que você fazeria se ganhasse um milhão de reais? Ah, eu ajudaria os pobres Uau Tão grande quanto o teu coração Só o tamanho do Teu coração Uf Enfim, falaram que você não gosta de açaí Por quê? É ruim demais Para de drama Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Tá bom Galera, o ZT existe Mas em outra galáxia Cê acredita? Não, 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 não Ah, mas você devia acreditar Porque eu estudei sobre isso aí É especialista Quase isso, Kevin Quase Jerry O clima hoje tá bom Tá agradável Mas o que dá pra fazer Pra deixar o clima mais gostoso? Pra deixar o clima gostoso Que quando as três de uma vez Ah, vai, 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 vai Tá certo, tá certo Já volto Tá, tá Ganhou um ponto Agora eu não vou mais Vou ficar aqui agora Dickens, você tá tão comportado hoje Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana É, realmente Entendeu? O que você tá fazendo aí no fundo da sala? Pensando no quê? Oi, M&M É 10 pra meio dia Já, já Vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Turma, calma, calma Não corro Tem comida pra todo mundo Pare de correr Pare de correr Esse aí, M&M Corre pra trás da escola Aqui tu vai Mamar o meu pau Vai Partiu Calma galera, não acabou o vídeo ainda Se você gostou do vídeo E deu uma risadinha Só um Deixa o like aí Porque isso é muito importante Pra me ajudar Deu um trampo fodido Pra trazer esse vídeo pro canal Se é a primeira vez Que você tá passando aqui no canal E não é inscrito ainda Clica ali embaixo naquela palavra Escrito vermelho Inscrever-se E clica no sininho Pra ativar a notificação Que assim o YouTube Vai tá avisando Quando tiver próximos vídeos meu Beleza? E galera Vai ter dois links De dois canal aí Na descrição do vídeo É de dois parceiros meus Que é o Márcio Vlogs E o Renan Vlogs O cara só coloca o nome Igual o meu né Lucas Vlogs É, vou botar Igual no Lucas Vlogs Quero geral Se inscrever lá no canal deles E comentando no último vídeo Que eles postaram lá Vim pelo Lucas Vlogs Então galera Vamos dar uma força Nesses mano aí Porque eles tão começando agora Então vamos lá Quero ver geral Se inscrevendo lá Beleza? Todas minhas redes sociais Vão tá aqui na descrição do vídeo Então me sigam lá Pra nós trocarmos ideias Quero ver geral Me sigam lá E meu Instagram É esse que tá aparecendo aí na tela E compartilhe esse vídeo Lá no Facebook Quero ver geral Compartilhando esse vídeo aí Beleza? Tamo junto família Rumo a meio milhão de inscritos E eu sei que a gente vai chegar lá Porque a gente é foda Falou É nóis Beautiful bomba I love it You're like Fucking hell Motherfucking hell